Mercado Pecuário Para quem gosta de ficar sempre antenado às notícias do agro diretamente no WhatsApp, é só participar do nosso grupo Boletim de Notícias do Zap Rural. Vai no nosso site paracaturural.com, clica no banner Zap Rural e participe. O mercado físico do boi gordo registrou aumento nos preços nesta terça-feira, dia 20, com negociações acima da média de referência. Segundo o analista de Safras e Mercado, os frigoríficos estão enfrentando escassez de animais prontos para o abate, o que contribui para a elevação dos preços. A oferta de animais terminados tem diminuído, em contraste com o volume expressivo, que levou a uma queda nos preços ao longo do mês de maio. Espera-se que os reajustes sejam mais significativos no próximo mês, quando o número de animais prontos para o mercado será ainda menor. No entanto, segundo o Canal Rural, o perfil de consumo projetado para 2023 não indica uma alta explosiva no mercado do boi gordo. Em São Paulo, a referência para a rouba do boi ficou em R$ 248,00. Goiânia e Goiás, R$ 228,00. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 227,00 a rouba. No mercado atacadista, os preços permanecem estáveis. O consultor Vlamir Brandalize agora comenta o mercado das carnes, destacando a melhora nos preços do boi gordo, que se recupera no acumulado com uma exportação ativa. Já o frango segue com fôlego, com recordes sendo batidos com o passar das semanas. São mais de 200 mil toneladas a mais embarcadas que no mesmo período do ano anterior. E a carne suína, por sua vez, acompanha a mesma perspectiva positiva, com mais de 480 mil toneladas no acumulado e com possibilidade de crescimento ainda mais expressivo para o segundo semestre de 2023. Nosso mercado do boi começando a tentar gatinhão, a altinha, né? Animado e com bons números da SESEC também, já desse mês de junho, né? Os dados da SESEC de junho agora mostrando 114,5 mil toneladas embarcadas até a terceira semana, ainda faltam duas semanas praticamente para fechar o mês. Ou seja, essa condição do boi ainda é de chegar a superar 200 mil toneladas seguindo esse rumo. O ano passado teve 152.400 no mês de junho. O acumulado já ganhando ritmo, 804.400 de janeiro até agora. O ano passado era 880. Mas certamente esse mês já vai recuperar um pouco do atraso no boi aí, que segue forte na exportação e dá potencial para seguir, né? Setor do frango, segundo a SESEC, 249.800 toneladas embarcadas nesses primeiros dias de junho, em três semanas. O ano passado, junho todo, 397,8. Então, vamos com fôlego forte aí. Temos quase meio mês ainda para fechar e deve superar as 400 mil toneladas. No momento, 2.287.100 toneladas embarcadas. No ano passado, no mesmo período, foram 2.070.000 toneladas. Veja a diferença. Estamos aí a 2.117.000 toneladas acima. Aliás, 217.000 toneladas acima do ano passado, no mesmo período. Temos fôlego para 5 milhões de toneladas nesse ano. Esse é o frango aí batendo em cima de recorde. Provavelmente mais um recorde mensal e o acumulado do ano também nesse mês de junho. Suíno evoluiu bem também. Suíno com potencial forte aí no ritmo que está indo. Dia acima de 90, 100 mil toneladas de suíno embarcadas esse mês. 56.700 nos dados da SESEC, aí desse momento de meio mês, né? Frente a 83.400 de todo mês de junho do ano passado. Suíno acumula 486 mil toneladas embarcadas de janeiro até agora. Frente a 405 mil toneladas do mesmo período do ano passado. São 81 mil toneladas a mais que o mesmo período do ano passado embarcados. Suíno segue com fôlego positivo aí dos produtores, dos suínocultores. O suíno ainda está se batendo por cotação, mas os custos de produção caíram bastante para o produtor. E com isso nós vamos ver aí uma condição de melhora aí durante o ano aí. Principalmente no segundo semestre do suíno que deve melhorar. Deve melhorar bem o suíno no segundo semestre. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Tem diversas formas que você aí pode nos auxiliar a continuar trazendo notícias e informações do agronegócio brasileiro e também do internacional. Como? Primeiro, seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, você pesquisa por Paracato Rural. A gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e assiste vários outros aplicativos de áudio. Também tem nosso site, ParacatoRural.com. Lá você pode cadastrar o seu e-mail e receber por e-mail as notícias. Também curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando os amigos, comentando os vídeos, os posts e áudios. Também, se quiser e puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador do nosso programa, anunciando aqui a sua empresa, o seu negócio, o seu produto, o serviço, no nosso site, no nosso programa, nas redes sociais. Entre em contato conosco. A gente vai ter aqui um pacote bem bacana para te oferecer. Grande abraço a todos que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV e pelo rádio. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural E o mais importante, sua participação E o mais importante, sua participação E o mais importante, sua participação